Muito bom dia, muito boa tarde, em função do sítio onde nos estiverem a ver e no fuso horário onde estiverem, vamos dar início ao painel sobre mobilidade sustentável, pensando em outro modelo possível para ajudar a Ibero-America, um tema crucial. Não nos esqueçamos que a Ibero-America, de acordo com o último relatório da La Arabiana Cimeira Ibero-Americana de Andorra, é a região na qual, comparativamente, a percentagem de emissões devidas ao transporte é maior. A poluição do ar é um dos temas-chave para a saúde do ser humano, como já o disse a OMS, com a revisão dos padrões da qualidade do ar. Vai ser, sem dúvida, um painel muito interessante, com experiências muito boas na região, com a reflexão final que eu espero que nos dê tempo, que seja algo fluido entre os participantes. e, sem mais, vou dar passo, vai haver de tudo aqui, vai haver desde organismos multilaterais, o João Norberto vai nos falar da regata, da plataforma que reúne vários atores da região e no Programa das Nações Unidas para o Ambiente. João, a palavra é sua. Muito obrigado, Rosa. Eu sou João Orbea, lidero todas as atividades do PNUMA na América Latina e nas Caraíbas, e, como bem disse, estamos unidos à regata através da plataforma da MOVE, unindo esforços para ter mais voz nesta mensagem sobre mudança climática, como uma estratégica para poder descarbonizar a América Latina e as Caraíbas. Gostava rapidamente de apresentar qual é o estado da mobilidade na região. Todos os anos, há quatro anos já que fazemos isso, publicamos um documento que faz um apanhado de qual foi o avanço feito neste ano sobre mobilidade elétrica. Fazer uma revisão de 2020 é um pouco especial porque já sabemos tudo o que aconteceu e continua a acontecer. Portanto, centramos-nos muito em temas qualitativos, em tendências que achamos que estão a acontecer na região e que podem ser o início da mudança que queremos para uma massificação da mobilidade elétrica. De forma rápida, os dez pontos mais importantes que encontramos foram os compromissos internacionais que a região adquiriu através do Acordo de Paris. Esses compromissos renovados em 28 dos 33 países da região querem ter o setor dos transportes como elemento para a descarbonização e alcançar os objetivos de Paris. E muitos deles falam especificamente da mobilidade elétrica como um modelo a seguir para alcançar essa descarbonização. Sabemos que não são compromissos exclusivamente internacionais. Vão entrando também nas políticas nacionais com planos subnacionais também e as cidades que estão a tomar a liderança também nesta área. Portanto, é encascada e já está a entrar em quase todos os países da região desta forma. Segundo ponto, é que para instrumentalizar estes objetivos, estes desejos, estão a começar a criar estruturas de governo que permitam pontos de coordenação ou mesas de coordenação nacionais onde se juntam os diferentes ministérios competentes de liderança deste tema para poder ter esta coordenação, esta corresponsabilidade sobre o avanço da mobilidade elétrica. Como terceiro ponto, sabemos que já existe na região, embora haja uma grande oportunidade ainda da entrada de categorias de veículos nas camadas mais baixas, vemos que entram mais categorias. já temos vans, temos veículos mineiros, autocarros, veículos utilitários. Portanto, já temos uma grande gama, um grande número de categorias de veículos, embora as gamas para os veículos pessoais ainda são veículos de demasiado luxo para que isto entre na mente das pessoas da América Latina. Quarto ponto, praticamente todos os países da região já têm pelo menos um piloto de autocarros elétricos a funcionar. Podem ir 1 a 5 a 10 autocarros e temos líderes também na região na implementação da mobilidade elétrica como parte do sistema público de transporte. Em termos de infraestrutura de carga, vemos que em certas cidades começa a haver até uma redundância, onde já há bastante descarregadores, com uma grande cobertura nas ilhas das Caraíbas, mas as cidades já não são as capitais. Isto começa a avançar na instalação da infraestrutura de carga noutros pontos e com planos tarifários específicos que têm por objetivo fomentar a utilização da mobilidade elétrica e aproveitar os nichos, digamos, na rede energética, essas capacidades ociosas em horários de menos consumo ou em zonas da cidade que não têm muito consumo. Estamos a ver que já estamos a passar a um nível estratégico da utilização dos veículos elétricos como parte da capacidade de aproveitamento da rede energética. Ponto seguinte. As associações cidadãs na América Latina e Scaraíba já há muitas associações que têm um grande papel na promoção da mobilidade elétrica, na realização de eventos que aproximam esta realidade dos cidadãos, que permitam mostrar isso como uma realidade e não como algo longínquo. Ponto 7. Associações que também dão formação, que promovem a capacitação formal e informal sobre temas de mobilidade elétrica a todos os níveis dentro das suas organizações como entidades técnicas ou públicas e em universidades. Também há aqui uma grande oportunidade para transversalizar este conhecimento a todos os estudos universitários que têm a ver com o urbanismo, engenharia, engenharia de transporte, elétrica, energética, porque são elementos que devem estar em todos os pontos e que exigem, devem ser considerados na planificação de todos estes elementos. Número 8. Aproximando-nos da indústria, vemos que praticamente todos os veículos e a estrutura de carga que temos na região é de importação. No entanto, os grandes países que têm indústria de automóvel, como são México, Argentina e Brasil, já estão a passar a uma conversão das suas unidades para a eletricidade, movidos principalmente pelas grandes marcas que já estabeleceram uma data limite para a venda de veículos com combustão interna, além do caso do México também pela procura que se está a criar nos Estados Unidos e que, obviamente, nutre o fabrico no México. Para além da matriz internacionais que já conhecemos, aparecem também novas empresas, empresas inovadoras em software, hardware, veículos automotores que ainda não estavam na tela. Temos fabricantes nacionais de veículos, exclusivamente elétricos na Argentina e na Bolívia, no Equador, no México. Também temos aplicações de software a processos de inovadores, de reciclagem de baterias. Mas está a dar lugar à criação de muitas outras indústrias que ainda não estão monopolizadas pelas grandes empresas internacionais. E, finalmente, todo o sistema bancário. Estamos a ver, a nível regional, os bancos comerciais como desenvolvimento a criar produtos específicos para dar resposta aos clientes que querem comprar veículos elétricos, não só privados. Bancos comerciais que têm clientes privados que querem criar um veículo elétrico para utilização pessoal, que já têm características específicas, benefícios específicos, incluindo até o carregador, o financiamento do carregador nas casas ou os seguros, mas também outras estruturas de financiamento, inclusive novos modelos de negócio que permitem a compra de frotas maiores. E para não ultrapassar o tempo que me dedicaram, isto é uma visão sobre aquilo que está acontecendo na América Latina e dizer-lhes que o estudo completo com toda a explicação está disponível no website da MOVE, ao qual podem aceder através da regata. Muito obrigado, Ione, pela clareza e os pontos. Acho que vamos deixar isso para o debate, para a parte do colóquio. Vamos ver toda esta questão do veículo elétrico, da sustentabilidade. Vamos para outro tipo de planificação, além do veículo elétrico. Vamos ver isso no debate, se calhar. Vou passar a palavra agora a Alejandra Guerte, que nos vai falar do Paraguai Camper. Alejandra Camper, que nos vai falar daquilo que se está a fazer não só na capital, mas também noutras zonas, se não me engano. A palavra é sua, Alejandra. Muito obrigado, Roça. Muito boa tarde a todos. Gostava de falar de como é que estamos a avançar na sustentabilidade, sustentável através de projetos. Sou a Alejandra Camper. Estou a coordenar este projeto de avançando para a mobilidade sustentável. Uma pergunta que acho que todos nos fazemos é porquê que precisamos que a mobilidade seja sustentável. O primeiro aspecto é pela relação do veículo com as emissões de gases com efeito de estufa e a forma de utilizar estes veículos para nos deslocarmos. Vemos como varia o nível de emissões produzidas em função do modo de transporte, elétricas ou não, aliás, na transição que estamos a ver no último ano também para este mundo do transporte sustentável. Por outro lado, também vemos em função do veículo utilizado, vemos a transição que se pode fazer para o transporte público e também a bicicleta e a pedonalização para otimizar a utilização do espaço público, como aqui podemos ver. Estas perguntas, estes temas regem esta componente de mobilidade e transporte sustentável. É um projeto financiado pelo Banco de Investimento e é um projeto em Assunção, como cidade verde das Américas. com organizações da sociedade civil também. Através deste projeto, especificamente, vou focar-me aqui em dois pontos principais sobre este projeto. Um deles é a planificação das políticas e as políticas públicas e, por outro lado, a criação de infraestrutura e de intervenções tácticas. Quando falamos de desenvolvimento e planificação urbana, falamos sempre de critérios como, por exemplo, a segurança e a fiabilidade dos meios de transporte. E vemos aqui neste mapa, como se estende a mancha urbana, esta cidade de Assunção e depois temos, em outras cores, dez outras cidades coladas a esta cidade. Vendo o conceito de planificação, é importante ter estes critérios que eu disse e a relação da realidade com a situação atual da mobilidade do transporte. Estamos a falar aqui da área metropolitana de Assunção, mas para poder planificar e para otimizar a utilização do transporte público, devemos primeiro criá-la. Saber qual é a situação dessa mobilidade e quais são as percepções da cidadania e as prioridades que nos podem levar a uma situação mais sustentável. Lançamos um inquérito sobre mobilidade que vai ser realizada em 11 cidades da área metropolitana de Assunção, através de uma aliança com o Instituto Nacional de Estatísticas, para análise posterior dos dados em 3.000 laras a cada um dos membros destes 3.000 laras. Quais são as razões de mobilidade de cada pessoa e como e quando? E também este inquérito permite-nos ver a porcentagem, por exemplo, temos nesta área urbana 500.000 pessoas. Depois, nas restantes cidades, temos as outras cidades que acompanham a área urbana. Mas precisamos de saber como estes vínculos, os vínculos que existem entre as pessoas, os movimentos que se fazem entre uma aglomeração e a outra. E ver qual era a situação antes da pandemia. Hoje temos uma nova realidade. Então, neste momento, estamos a ver qual foi o impacto também da pandemia. Por outro lado, e com este fecho a parte de geração de dados, fizemos uma atualização de dados em 2019. padronizamos os dados, os autocarros de mais de 160 itinerários com mais de 3.000 paragens para criar dados padrões que sejam fiáveis e que possam servir de base para criar dados fiáveis. através da plataforma que permite ao público orientar-se para escolher o meio de transporte mais indicado, o .a.b. Isto é o que vemos aqui em baixo à esquerda. são os dados ordenados que podemos organizar nestes mapas, que são os autocarros que passam por certas paragens. Isto é algo histórico, ter toda esta informação disponível de todos os autocarros que passam por diferentes pontos para facilitar a experiência do usuário do transporte público. Para estes mapas serem públicos, criamos 30 refúgios sustentáveis, como o que vemos à esquerda, que têm certos critérios diferenciados do que eram em comparação com aquilo que eram até hoje. Estes são os centros mais confortáveis, a informação mais completa e que fazem a promoção desta ideia mais sustentável do transporte. E em diferentes cidades foram colocados, na cidade de Assunção, mas também em Luxo, em Lourenço e outras. Para medir a satisfação do usuário, fiz-se um inquérito há um mês, mais ou menos, e avaliaram-se diferentes critérios sobre a limpeza e a segurança, vendo, por exemplo, que os refúgios são os pontos preferidos pelos cidadãos, mas também vemos como a segurança e a limpeza não responderam a este tipo de piloto. Portanto, foi comunicada-se a informação ao ministério correspondente para poder focar-nos neste problema e entender o que acontece. Portanto, a informação e comodidade. Ainda ao ponto seguinte, que dizia no princípio, é que a parte da infraestrutura, tendo certos critérios na definição do percurso, com recursos naturais, como áreas verdes, transporte, pontos conectados com paragens de transporte e equipamentos complementares também. Estas são as diferentes etapas. E, depois, fez-se uma traçagem da rede e fez-se um raio de 200 quilómetros. Uma rede de 600, outra de 200 e um projeto executivo, digamos. Cada um deles teve em conta este percurso, digamos. Aqui, por exemplo, no caso da área da Assunção, em verde, são as de utilização pública e privada, respectivamente. E as naranjas são as de importância histórica relevante. A questão é utilizar este potencial de forma a criar uma rede, não só para o transporte, mas também para poder criar a transição para outro meio de transporte, que não afeta tanto o ambiente. com estas vias verdes para bicicletas. E vemos aqui que passam por esta área, que é uma área protegida. E vemos como também temos aqui à beira do rio o jardim zoológico. e outra zona saindo mais do centro. A Alejandra pedia que fosse terminando para completar esta iniciativa de infraestruturas. Estamos a falar também do urbanismo táctico, que é realizar intervenções não tão estruturais, em pontos que tenham questões de conexão. realizamos um concurso que se chama CAIE IDEA, que pretende, a partir da participação cidadã, fazer face aos diferentes problemas de trânsito, ao promover as áreas pedonais. estamos agora em processo de análise das sete propostas vencedoras. e estamos a fazer composições fotográficas para ter uma ideia da aplicação. Muito obrigado, Alejandra. Não vou fazer mais comentários também para não roubar tempo aos restantes palestrantes. Acho que há um grande interesse em ter uma planificação diferente. a participação cidadã vai ser também no colóquio. Muito obrigado. Vamos agora passar à experiência. Vou relembrar que têm disponível tradução de português para espanhol. Também têm espaço para fazer perguntas. Não é para as pessoas que vão ver o vídeo gravado, mas vou dar a passagem agora à Meritxelle da Andorra, que nos vai contar a experiência do Ministério que queríamos mostrar aqui. Como sabem, o relatório que publicamos na Cimeira, na Andorra, era um dos países com maiores emissões per capita em transporte. Vemos como foram avançando nesse sentido e interessava muito ter aqui a experiência. Meritxelle, a palavra é sua e bem-vinda. Muito obrigado por nos ter convidado para explicar a nossa experiência. Fico contente de ver que estamos a avançar em todo lado para uma mobilidade sustentável. Muito brevemente, vamos explicar como focamos a nossa Estratégia Nacional de Mobilidade, que foi aprovada através do governo esta semana. E vamos insistir em aspectos que achamos que diferenciam o nosso trabalho. como sabem que somos 80 mil territórios, portanto, temos uma grande vantagem aqui, mas temos uma orografia complicada e a gestão de níveis diferentes, níveis de administração, portanto, a intervenção em diferentes níveis de territórios também é partilhada. no contexto nacional, como disse a Rocha, a emissão de gases com efeito de estufa. 77% vem da mobilidade. Depois temos muitos consumidores que carregam o carburante aqui e depois gastam fora do país. a nossa lei definiu um objetivo que é chegar à descarbonização em 2050, que está em linha com aquilo que se está a fazer agora e a médio prazo definimos um nível de redução de 50% das emissões até 2030. Tentamos colocar no centro das ações, não tanto a infraestrutura, mas as pessoas, no sentido da inovação tecnológica dessa estratégia. Tenho em conta a pessoa como o coração da ação para poder avaliar as necessidades de mobilidade atuais e aquelas que não se produzem e que se devem produzir no futuro, porque os fatores que condicionam esta mobilidade não estamos a abordar de forma conveniente. Trabalhou-se de forma ministerial, foi muito participativa com outros atores. e o que está em particular, intervém os diferentes atores dos diferentes níveis de administração, do setor privado e as associações também. Foi uma ação que teve, que colocou no centro as pessoas para esta transição para uma mobilidade sustentável e por isso criamos uma subcomissão permanente de trabalho técnica com a participação dos membros de diferentes administrações, ministérios dentro da administração nacional, da local também e dos atores da sociedade, por exemplo, empreendedores de carburante, associações de ciclistas, o setor da educação através de... E este conjunto de ações pode assim definir melhor a estratégia. Partindo da base de um inquérito, como dizia Alejandra, de um inquérito que era representativo do conjunto do país, que nos deu a ideia sobre as problemáticas das pessoas e a percepção daquilo que devia ser a estratégia. Foi complicado definir esta estratégia porque estávamos em época de pandemia, portanto as reuniões de grupo, etc., não foram possíveis, mas utilizamos outras ferramentas digitais que nos permitiram ter essa participação e acho que funcionou bem. Basicamente, a nossa estratégia baseia-se nestes quatro programas que vemos aqui. Não funcionam um sem o outro. Portanto, são transversais e um deles é o básico é o de inovação e observação sistemática. que tem um papel importante porque vai tudo muito rápido. As tecnologias, as ações de serviço de carburante, estão a mudar também o carburante que vendem, como o hidrogênio verde, por exemplo. Devemos nos adaptar a esse avanço tecnológico e estarmos prontos, tanto nós como as empresas. Centramos-nos em vários aspectos de inovação. Um dos que pediu a cidadania, um pouco de transporte público coletivo, que vamos ver. Outro de mercadorias e outro da melhoria de veículos pesados e especiais. Este último aspecto é realmente... Ainda tem muito percurso por fazer, muito caminho por andar. Há muita maquinaria que ainda não tenham versões tecnologicamente viáveis que sejam possíveis. Em termos de transporte público, destacamos uma plataforma que é uma plataforma digital nacional. Uma parte é pública, a outra é gerida de forma centralizada. A ideia é que integra e cubra todo o país, os serviços de transporte não só público, mas também partilhado, ou veículos elétricos partilhados, e que sirva de referência única para qualquer pessoa que viva, resida ou visite o país. Estamos aqui nesta plataforma, um programa que vamos ampliando, que são sistemas de estacionamento inteligente à escala nacional, serviço de transporte público sob procura. Funciona bastante bem, queremos integrar isso na plataforma. Achamos que é uma aposta interessante. coordenar todas as administrações e agentes que trabalham em diferentes plataformas digitais de utilização para poder centralizar tudo para o utilizador, ajudará nesta procura. Foi um dos pedidos da população. Depois destacaria a questão de um trabalho que está a ser feito no Centro de Investigação sobre o desenvolvimento de uma aplicação informática nova, que através dos telefones móveis nos permite ter uma aplicação de mobilidade no país muito aproximada a cada momento, muito real à situação, muito real em relação àquilo que está a acontecer. Já estamos a ver que está a funcionar e basicamente seria isto. Muito obrigado por me ter dado a oportunidade de participar aqui nestas palestras. Muito obrigado, Maricel, por ter contado tanta coisa em tão pouco tempo e com a ligação com a inovação, que foi o tema da última cimera hebra-americana. Tiveram a presidência para o tempo e insistiram muito nisso nas diferentes sessões da Semana Ambiental. Vou passar a palavra a José Luís Amanillo. Obrigado por estar aqui. Eu estava muito comprometido em estar aqui presente, apesar da agenda complicada que tem. José Luís Amanillo, como sabem, é diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e de Assentamentos Humanos da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caraíbas. Cepal, a palavra é sua, José Luís. Muito obrigado, Rosa. Gostei muito da apresentação da zona porque apresenta aqui muitos dados. É um problema estrutural na região. que é a onda que se está a criar e agora reforçado com a pandemia, que é a motorização. Para ter uma ideia, nos países da América Latina de 2005 e 2020, a taxa de motorização passou de 18% a 36%, 37%. Ou seja, teve um aumento percentual muito importante nesta região. Com a pandemia, provocou o abandono dos sistemas de transporte público, devido aos confinamentos, pelas restrições à ocupação, pelo medo ao contágio. hoje estão submetidos a uma pressão muito importante. É a combinação destes dois elementos, degradação do transporte público, alta taxa de motorização, que tem a ver com uma vontade de consumo muito importante, que está a provocar como um tsunami, onde há uma assimetria muito importante. Por nível de rendimento, nem todos os lares estão a motorizar. Em 40% da população mais rica dos nossos países, tanto na possessão dos veículos, como no consumo de combustíveis fósseis. Portanto, aplicar hoje uma política de contenção do consumo de combustíveis fósseis, verificação do espaço público, limitação, etc., é progressiva. A penetração dos automóveis passará a ser a das televisões mais distribuída na população. Mas hoje há uma oportunidade na América Latina de ter uma política mais progressiva, que favoreça o transporte público. Portanto, há uma oportunidade de reverter estas tendências. E as cidades hoje não têm uma resposta adequada. Não há muito mais espaço. Hoje já estamos a sofrer problemas de congestão muito importantes. Já ouvimos muitas vezes dizer que a América Latina contribui pouco para a produção de gases com efeito de estufa. Isso é verdade. Mas os poluentes locais passam até seis ou sete vezes as normas de saúde aplicáveis à qualidade do ar das cidades. Portanto, esses gases, essa produção é muito alta, tem a ver com uma posição muito alta nas cidades. Há uma disparidade em termos de consumo do espaço, de emissão de poluentes e de mobilização entre as soluções privadas e públicas. Mas aquilo que queremos oferecer nós, que é promover as soluções públicas, é aproveitar esta onda de eletrificação dos sistemas de transporte público e de diversificação também, como na cidade do México, de uma via especial para os autocarros elétricos, com isso é tratar de parar um processo de reindustrialização americana. Não se fabricam autocarros elétricos na região, a não ser no Brasil, que já está a fabricar 700 autocarros por dia. No resto da região não existem, portanto, devem ser importados. Portanto, é uma oportunidade de diversificação. Esse país que tem indústria automóvel, México, Argentina e Brasil, pensando em veículos novos, se tivéssemos a possibilidade de organizar a procura das cidades para uma transição previsível à escala adequada à procura, estaríamos a criar as condições industriais para a oferta e, se tivermos um mecanismo como no elétrico de leilão público ou algo parecido, poderíamos articular a oferta com procura e poderíamos captar todos os benefícios das mudanças do sistema, porque quem anda de transporte público vai num veículo mais limpo, mais silencioso, etc. E depois, diversificação da oferta, menos importações e mais capacidade de crescer, mais emprego. O som está a chegar sem qualidade suficiente para a tradução. Estaríamos a captar todos os elementos positivos desta mudança e criando esta procura previsível. Se conseguíssemos articular a procura de várias cidades, seríamos muito mais potentes face à indústria. O mais adequado para criar um avanço seria juntar estas possibilidades de melhorar a oferta com a melhoria da procura. E, para não ultrapassar o tempo, não devem ser só veículos novos. Podemos reconverter veículos de combustão para veículos elétricos. Isto pode ser feito por uma das indústrias, não só na indústria atual automobilística. Temos um estoque de veículos que permite diversificar a infraestrutura local. É preciso conseguir que a regulação permita a conversão destes veículos, que até hoje é muito restritivo. Portanto, a mudança de padrão é uma grande oportunidade para avançar em direção dos objetivos da Agenda 2030. Muito obrigado, José Luiz, pela clareza. Também repedir-se com que nos transmite os pontos-chave, que eu acho que abre muito bem o debate agora. Ouvindo cada um de vocês, há perguntas que eu fui pensando. Os temas da mobilidade elétrica, como bem disse José Luiz. Poderente pensar em reconversão dos veículos para tentar fazer a saída na economia circular e apostar, tentar que os veículos durem o mais possível e reduzir a quantidade de resíduos da região, é algo realmente importante. Ao mesmo tempo, eu também dizia que é algo que deve mudar, algo em termos legislativos, em termos de tecnologia já existe. Portanto, o veículo elétrico privado, também há um diálogo de dúvidas sobre até que ponto existem materiais suficientes e a pegada que tem a extração de materiais necessários para as baterias e, em geral, para a indústria. E, em nível mundial, estamos num momento em que parece que a procura e a cadeia de fornecimento estão a começar a mexer bastante. Portanto, é um momento bastante crucial para voltar a pensar no modelo todo. Ao mesmo tempo, em relação a isso, gostava de perguntar se vêem a necessidade, além de uma mudança de mobilidade e de mobilidade pública, tentar também voltar a pensar nos objetivos de vida e a maneira de habitar este planeta. Cada vez existe uma tendência a aumentar os deslocamentos e, ao mesmo tempo, se calhar deveríamos pensar se todas as deslocações são necessárias. Podemos viver mais perto do sítio onde trabalhamos, etc. Tudo isso pode parecer muito ideal, mas, se calhar, deveria ser mais uma tendência a desenvolver. Queria-vos lançar essas perguntas e gostava que respondessem, fazendo aqui uma volta... A Lorena Terrazas está connosco aí, está na Bolívia, está a liderar um dos movimentos no país. Estive mais presente em termos de participação cidadã à volta da mobilidade. Lorena, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, Rosa. É um painel de luxo, é uma sorte para mim. Na Bolívia estão a acontecer muitas coisas no quadro da participação de jovens, mulheres, movimento cidadão. Estamos a trabalhar bastante. Na realidade, é olhar para a transição, que é importante. Estamos a falar de mudança climática em termos de justiça. E um tema importante que é o do transporte e como isso está ligado com aquilo que dizia José Luís em termos de gases com efeito de estufa. Isso representa como estamos a passar para um modelo resiliente para a cidade, que se calhar nunca vimos. Eu estou a viver em Santa Cruz. Não há um transporte público como tal. É um transporte privado. São associações, são grupos que oferecem um sistema de transporte, mas não conseguimos. Há um metro-cabo na La Paz, elétrico, que é um teleférico com um olhar público e investimento. Mas aqui, quando se tentou desenvolver um sistema rápido urbano, foi um fracasso. Houve muitos conflitos. Porquê? Porque esta cidade, se a virem, está concebida em anéis. Temos o centro e depois o primeiro anel, o segundo, o terceiro anel. E agora tudo isto tem a ver com os processos de metropolização. Já está tudo perto. Estão a acontecer muitas coisas. As pessoas não estão a gerir bem a cidade. Não estamos a entender as mudanças. A pressão populacional é muito dura aqui, porque aqui recebemos quase toda a emigração da Bolívia, que veio para a parte oriental. Então, a pressão sobre a terra, a desordem, a farta de planificação, estão-nos a fazer questionar esta situação. O transporte, infelizmente, eu vi quando cheguei a outro país e posso planificar o meu dia. Aqui pode chover, pode passar ou não o autocarro. O dia que chover, esqueça. As pessoas, diretamente, já não vão para o trabalho, porque não há autocarro, não há mobilidade, não há nada que suporte. Portanto, acho que é tão importante ter uma ordem, uma planificação, sobretudo mobilidade urbana, sustentável, resiliente, mas adequada. Porque, economicamente, como todos, estamos numa crise com esta pandemia. A reativação econômica que vem aí deve ser acompanhada destes novos olhares. Os exemplos que me deram gostei muito, porque permitem abordar, agora que temos uma nova gestão pública municipal, política, se calhar mais reais, mais sentado, mas também olhando para a experiência dos países irmãos. Pude dizer muito mais, mas o essencial é que estamos a trabalhar nisso e também recolher as melhores experiências para poder encaminhar-nos para uma lei do transporte urbano. Eu imagino que vai haver uma estratégia que está a ser estabelecida. um movimento muito forte que é o de vicicultura e acho que vem aí movimentos de transformação importantes para a nossa cidade. Era isso que eu queria partilhar e será um prazer continuar em contacto neste diálogo para ver como nos podemos articular em termos mais globais e internacionais nestas trocas. Obrigado, Lorena. Se quiserem fazer assim um apanhado por ordem das intervenções que fizeram, pensando nesta ideia, não nos esqueçamos do mundo rural também, porque parece que já não existe. Portanto, estamos a pensar sempre em mobilidade mais urbana, mas deve existir no mundo rural. Portanto, em Jone... Muito obrigado, Rosa, a todas as palestras. Foi muito interessante. Como diz a Rosa, algumas ideias que me vieram em mente, que pensei pensando nos outros. Em termos de planificação, a necessidade de planificação para o futuro, eu acho que isso pode trazer a mudança de padrão de viagens. é como a base sobre a qual se deve trabalhar. Essas ideias são as que são, mas não as que queremos. Trabalhar olhando para esse futuro e acho que, do nosso lado, como a equipa que trabalha em mobilidade elétrica, repetir que a mobilidade elétrica não é o fim, é o meio para melhorar. E, sobretudo, aproveitar esse impulso que há agora, claramente, porque é uma questão de dinheiro e isso deve acabar em focagem nos objetivos que procuramos. A ideia não é eletrificar por eletrificar, não é mudar um veículo por outro, é permitir ou dirigir o impulso de eletrificação que se está a fazer, que vem como uma segunda onda de desenvolvimento do transporte nas cidades, para que acabe sendo aquilo que queremos. Obviamente, um dos sistemas é melhorar muito o transporte público, para que seja o modo preferido. Não só como autocarros ou como grandes infraestruturas, mas como o segurança para bicicletas e para mobilidade. E também vemos a questão dos patinetes, das bicicletas elétricas, como uma ampliação das opções, da capacidade de utilização destes veículos de micromobilidade. Aqui no México, se eu puder andar na bicicleta, é impossível até onde eu tenho que chegar, porque está muito longe, mas é meio caminho, se calhar posso pegar numa bicicleta elétrica que permitira a uma reunião chegar mais ou menos bem, não tão transparente, e isso é possível com micromobilidade elétrica. Com essa combinação de todos os elementos, baseado nessa planificação. Como dizia o Rocio Luís, planificação urbana, mas também de tudo. Devemos aproveitar tudo o que temos na região. Temos uma procura ampla, somos uma região gigante e também temos processos produtivos que estão a conceder inovação na região. Portanto, como fazer que estes dois temas se juntem, para não seja só trazer tecnologia de fora para poder implementar nas cidades, mas também criar a nossa própria tecnologia, porque a realidade é que não nos vai chegar da Europa ou da China ou dos Estados Unidos mototaxis elétricos que possam funcionar em São Juan, na Havana e no México. Não vai funcionar porque isso não existe na Europa. É isso que precisamos. Mobilidade nos bairros também e aproveitar essas diferenças. O bom do transporte informal, é verdade que todos gostávamos de ter autocarros gigantescos, não vão passar à porta da minha casa porque isso não é viável a nível financeiro. Portanto, se passar um autocarro todo velho, que passe um autocarro velho, mas com um sistema melhor. E se calhar não precisamos parecer-nos a ninguém de fora. Precisamos nos parecer a nós, mas melhor. E aproveitar tudo o que há na região. Muito obrigado, Jane, muito clara. Muito bons os pontos, Alejandra. Obrigado, Rossacin. A parte da planificação, acho que é muito importante. e, sobretudo, em áreas metropolitanas grandes. Não são temas só administrativos. Vão mais além de uma cena. São 11. Portanto, para mim seria importante tratar estas coisas de forma mais integrada, tendo em conta este aspecto particular. Estamos a criar uma associação de municípios, municipalidades, para ter mais em conta aquilo que está a ocorrer, independentemente de que cada cidade possa ter dentro da sua planificação e tendo em conta as suas características. O ideal seria que estes planos estivessem relacionados... Porque, quando passemos nestas cidades, não sabemos onde começa uma e onde acaba a outra. Portanto, estes temas devem ser encarados de forma mais integradora para tentar criar estas estratégias a nível metropolitano, mas também regional, e aprender dos exemplos que temos na região e contextualizá-lo. É muito importante em relação à realidade que temos em cada lado. Podemos ter outras dimensões em transporte público, mas deveríamos começar por otimizar aquilo que temos, porque não partimos do zero. A mesma coisa que acontece no México, na cidade do México, há outras cidades que também têm tamanhos, que pelas distâncias e o clima não permitem também percorrer facilmente. que os transportes possam ser utilizados pela população, começando por aí. Neste caso, podemos ter uma recuperação dos percursos que já existem. Pedimos desculpas, mas o som está a chegar com muito eco e não se ouve. contextualizar, como eu dizia, e ter em conta as particularidades de cada sítio, para cada um dos nossos países e cidades. A parte da integração, Alejandra, isso já foi dito claramente, entre toda esta questão de como trabalhar com outros setores, para que realmente, ao fim e ao cabo, haja que se deslocar, e com a pandemia vimos isso. A mudança de estilo de vida que permitiu o teletrabalho, e que produziu outro tipo de sistema, e sonhar com outro tipo de mobilidade, muito mais ligada conosco, e com o nosso bem-estar, sem estar metidos dentro do transporte. Há muitas medidas implementadas pelos governos locais, e outras a nível nacional, e é preciso uma coordenação entre estes diferentes níveis. Acho que é difícil, mas é importante perseverar para chegar a esta coordenação entre os dois níveis. Muito obrigado. Meritel? Rapidamente, para depois passar a Lorena e o Roger Luís Fichar. A questão da integração, da participação de diferentes atores da intermodalidade, são aspectos que são recorrentes. E a pergunta que nos lançou é sobre a questão da redução destas deslocações, da racionalização, para nós é básica. Dentro dos programas da estratégia, há um que se chama a racionalização das deslocações, e custou-nos muito chegar a um consenso de como definir isso para que nenhum setor se sentisse assinalado, ou que as ações que se propuserem fossem abusivas. Portanto, este conjunto de ações dentro desta atividade, que se chama a racionalização destas deslocações, tem a ver com os aspectos positivos da pandemia. Acho que aprendemos a trabalhar de outra forma, e a viver de outra forma. As reuniões telemáticas, a digitalização da administração, em Andorra, avançou muito este ano, porque vimos a necessidade, a urgência de fazer esta transição de forma mais rápida. não é que seja a digitalização seja culpada, a principal culpada, mas tudo influi e tudo contribui. Porque se pudermos fazer coisas em casa, e quanto mais pudermos fazer, melhor. Tudo isto está ligado. É uma cadeia, é um conjunto de tudo. Depois, noutro aspecto, que é dotar de ferramentas que permitam integrar realmente esta redução, esta integração das deslocações, sem que seja taxativo, normativo, que a administração que aplique, eu vejo como uma oportunidade de melhoria. estabelecemos uma normativa nova que obriga a elaborar um plano de melhoria de mobilidade dos trabalhadores. Esse plano obriga a analisar a situação e a melhorar sem outras obrigações quantificadas, que haja um seguimento nesse processo. Acho que isto é importante. E depois, o papel exemplar da administração é básico. que a participação da administração em atos fora do país, ou esta reunião como é de hoje, que nos dá a oportunidade para conhecer experiências, porque não estamos perto, mas parecemos-nos muito. É extraordinário. se forem sem presenciais e sem emissões. Ou se estivessem emissões, seria justificado pelo valor que isso traz. Ideias sobre o quadro geral, administração local e nacional. Nós somos um país muito pequeno. É verdade que está-nos a custar muito. Então, em países grandes, imagino que isto não deve ser fácil. Para nós, estamos a sorte de ser pequenos. Portanto, é mais fácil ter reuniões e chegar a um consenso, mas vimos a dificuldade. Em relação à mobilidade, não sei quem explicava. A Lorena falava a questão da chuva. Aqui é um país de neve. quando cai a neve, quando temos neve muitos dias por ano. Portanto, dar uma alternativa a esta deslocação, que não seja a mobilidade em si, porque entendemos também a mobilidade como liberdade, que isso se possa dar de outra forma, com esta racionalização com outras ferramentas. Acho que isso não é tão fácil. Acho muito interessante a oportunidade industrial de novas tecnologias. Acho que ainda falta muito e há muitas oportunidades. Há determinados veículos que ainda têm veículos especiais para encontrar alternativas, que não estamos a encontrar nas reuniões que tivemos com diferentes gestores locais, ou estações de ski, etc. Não têm grandes facilidades aí. Totalmente muito obrigado, Maricel. A palavra ao José Luiz para encerrar-se, por favor. Depois da Lorena, um comentário antes de passar a palavra ao José Luiz. Por isso, quando estavam a falar, lembrei-me de que há um tema cultural muito forte, porque aqui, por exemplo, estou neste momento numa transição em pensar em mobilidade elétrica, que já chegou ao país, já estão a fazer assembleagem de veículos na Bolívia, etc. Dizem-me, mas estes carros não vão depressa, são pequenos, o status social... Pensamos... Não vão poder ir ao campo... Onde está essa informação, essa mudança de gerações que deveria existir? Preocupa-me a cultura, enquanto as pessoas pensarem na questão do tamanho do carro, estamos perdidos. Mas também encorajam-me a continuar a trabalhar neste movimento mais cidadão para contribuir menos para a crise climática, a segurança alimentar e tudo... é um aspecto global. Acho que já... Já chega de marcas de tamanhos de carro, o parque automóvel disparou. Há pessoas... Há mais carros... Há famílias em que há mais carros do que pessoas no carro. Depois abriram os créditos, todos têm carro... Isto ainda é pior. Antes podíamos ir ao centro, agora já não se pode fazer nada. Acho que culturalmente devemos nos reeducar ou reconstruir-nos, porque isto não está a suportar a pressão. E é isso que eu queria dizer. E algo positivo para fechar. É verdade que estamos a promover o plano local de mudança climática e um dos eixos é o transporte e energia. Então, acho que aí também vamos poder inscrever novas ideias com todo um processo de educação e sensibilização que vai ser muito importante. Rosa. Pronto. Obrigado, Lorena. O que acabou de dizer é que não é só mudar... Todos os setores devem avançar. Muito obrigado, Lorena. Rocha Ruiz pode encerrar com a mensagem que achar mais conveniente. Obrigado a ti. Há muito ainda por dizer e por detalhar. Eu gostei da intervenção da Lorena. Acho que é um problema cultural grave. Isso leva-nos a um problema de narrativas. Porque abordamos o tema do transporte como algo residual. E normalmente com uma abordagem com expectativas negativas, o caos que produz, etc. Mas poderia aproveitar a outra parte da narrativa, que é maximizar as partes positivas que pode ter. Por exemplo, o transporte público não foi parte das fórmulas de reativação com o observatório, com a Universidade de Oxford, viu que não é nada a comparar com aquilo que os países deram na reativação do transporte, por exemplo. Para começar, a reativação climática não deveria só basear-se no consumo, mas também na produção. De melhorar os sistemas de transporte para a reativação seria muito importante por todas as razões que vimos. A paragem inteligente que a Alejandra nos disse. Os hábitos podem-se fazer no Paraguai. A fabricação dos caixotes do lixo noutro sítio, etc. Acho que é uma alavanca. O transporte não cria externalidades negativas apenas. Também as têm positivas. Portanto, acho muito acertado esta questão de forma mais integral. O sistema de transporte não acaba no descer do carro. Tem influência sobre toda a área urbana e é subutilizado como fonte de rendimentos, como complemento dos sistemas de transporte público. Por exemplo, todas as infraestruturas e os serviços associados, restaurantes, comércios, deveriam estar alimentando sistemas de transporte através de mecanismos de captação de valor que permitissem gerar um sistema de maior qualidade e que atraem cada vez mais utilizadores. Que não penalize, mas faça o que for necessário. Porque o transporte individual, para o transporte individual ser mais caro, mais complicado, mais lento. Estas contribuições positivas e o trânsito para as mobilidades mais limpas vai permitir ver o que vemos na cidade do México ou cidades onde vemos elétrico começa a criar arte, cultura, comércio em sítios onde não pensávamos. A convivência com o centro comercial, com o centro produtivo, com os estacionamentos, tudo isso torna-se viável. Porque se pode fazer em transportes fechados, à diferença do transporte feito com combustíveis fósseis. Portanto, poderíamos estar à porta de uma revolução da combinação do espaço urbano com os serviços de mobilidade. Muito boas as conclusões. Muito obrigado. José Luiz, foi um luxo de painel. Acho que tivemos, pelo menos, esta necessidade de gerar estas alianças, multiatores, multiagentes, porque é um dos temas que devemos acelerar e mudar, como dizia José Luiz, em termos de narrativa. Maravilha Maravilha Ar spero E aí